Opa galera, beleza? Golin aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo no nosso canal de Pokémon e sim, o canal não acabou. Eu falei pra vocês que não precisava se desinscrever porque o canal não tinha acabado e no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa muito legal pra vocês. Os Pokémon Omega Ruby e Alpha Saphir estão trazendo várias novidades incríveis e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os Pokémons Mega Evoluídos que já foram revelados até agora, vambora. Bom, Golin, como assim? Você não faz vídeo há um ano, Golin? Você não tá com câmera, Golin? O que tá acontecendo? Calma galera, deixa isso pra depois, vamos focar nas Mega Evoluções agora, ok? Bom, então começando com os iniciais. Obviamente o Torte que já tinha sido revelado a sua Mega Evolução no Blaziken, né? Que é o Mega Blaziken porque ele já tinha sido mostrado no Pokémon X e Y. Então vamos avançar para o Pokémon 001 da geração de Hoenn. Trickle, que evolui pra Groville, que depois evolui pra Sceptile, ganhou uma Mega Evolução, o Mega Sceptile, que ele é tipo grama e dragão, velho. Meu Deus do céu, que da hora! Depois dele vem o Leo Stronda da Maromba, que é o Mega Swampert. A terceira evolução do Mudkip é o Mega Swampert, que ele é água e ground. Isso é muito interessante, água e ground, porque o Marsh Tomp ele era ground também e, cara, isso é muito da hora. Outra Mega Evolução é o Sr. Slowbro. O Slowbro é demais, cara, é demais. Então, primeiro que aquela conchinha come o rabo dele, ele evolui, beleza. Agora uma concha tá dentro dele, velho. Ele tá tipo dentro da concha, ele tá tipo, meu Deus, tem uma concha em mim, tá ligado? Bom, o Mega Slowbro, ele é água e psíquico e ele, nossa senhora, ele é top demais, velho. A habilidade dele é Shell Armor, obviamente, porque ele tem uma concha em volta dele. Outra Mega Evolução que eu gostei pra caraca foi o Mega Sablai. Como é que fala o nome desse Pokémon, galera? Sableye, Sabai, Sabai. Eu amo esse Pokémon. Pra mim ele era um Pokémon mais da horas do Rubi, Safira e do Emerald. Eu pegava ele, ele nem é tão forte, mas eu pegava ele porque eu achava ele realmente muito legal. E ele ganhou o Mega Sablai. Ele não tem uma evolução, então ele é ele mesmo e ele ganhou uma Mega Evolução. E ele é do tipo Dark e Ghost, cara. Isso é muito da hora, velho. Isso é muito da hora. E a habilidade dele é o Magic Bounce. E agora, aquele diamantezinho não é um diamante. Aquele negócio dele ficou imenso. Ele usa como um escudo agora, velho. Isso é muito louco. Agora, revelado em setembro de 2014, saíram dois Pokémons. Os dois Pokémons principais, assim, respectivamente, do time Aqua e do time Magma, né? Primeiro, o Mega Sharpido. Que pra mim o Sharpido é um dos melhores Pokémon que tem, velho. Ele tem a mandíbula forte, né? A habilidade de Strong Jaw. Isso é muito forte. E o legal é que ele é água e dark. E o Mega Sharpido. Ele é isso, só que mais da hora ainda, velho. Ele é classificado como um Pokémon brutal, mano. Não sei nem o que isso significa, mas é muito louco. E correspondendo ao time Magma, o Mega Camerupt. O Mega Camerupt, que em japonês é Bakuda. O Mega Camerupt, ele tem a habilidade de Sheer Force e ele é fogo e ground. Mas essa não é a parte mais legal dele. A parte mais legal dele é que ele tem um vulcão imenso nas costas que tá saindo lava, velho. Meu Deus! Vocês sabem que eu amo, Rowan. Eu amo essa geração de Pokémon. Eu amo mesmo. E eu fiquei muito feliz com o anúncio do Mega Salamence, cara. Pra mim o Salamence é um dos Pokémon mais fortes junto com o Metagross que a gente vai falar daqui a pouco. O Mega Salamence, ele perdeu os braços. Mas ele virou, tipo... Eu não sei se vocês jogam StarCraft, mas ele virou um tempesto, tá ligado? Ele virou o tempesto dos Protoss. Só que, tipo, ele não tem braço. Então ele tem, tipo, uma asa, assim. Velho, ele é muito louco. Ele é dragão e voador, que é um dos tipos de Pokémon mais daoras que existem, cara. E representando os Ferry, saiu o Mega Altaria, que eu não sei o que aconteceu com o algodão dele. Que o Altaria tem algodão no corpo e o Mega Altaria ele vira, tipo, uma nuvem, assim, tá ligado? Com um pouco de pássaro dentro da nuvem, velho. Mas é muito daora também. Aí vem um dos mais daoras, o Meta... Mega... Eita, buguei. O Mega Metagross, velho. O Meta Metagross, o Metagross, ele é um dos Pokémons mais daoras que tem na vida, cara. O Steve tinha um Metagross e quando ele te ajudava ou ele te enfrentava, o bagulho era absurdo. E o Meta... O Mega... O Mega Metagross, velho. Meu Deus. Bom, a terceira evolução do Haltz, quando usada com a Dawnstone, vira o Galad, né? E foi anunciado o Mega Galad, que é um Pokémon psíquico e lutador. Esse Pokémon, ele vai estar no meu time, com tanta certeza. Porque eu lembro que eu jogava o Rubio Safira e eu adorava quando o seu amiguinho Wally, ele capturava o Haltz. Eu que falava, velho, eu quero muito esse Haltz. Só que é muito difícil achar ele naquele bosquezinho, tá ligado? E o Mega Galad, ele é um Pokémon muito forte, cara. Ele tem Inner Focus e, meu, ele é absurdo. Ele é muito top, muito top mesmo, eu quero muito. Bom, Mega Lopuni, nada demais. Ele é bem legal também, ele é normal e lutador. Ele é um Pokémon bem básico, mas é bem interessante de se ter no time. Mega Aldino. Eu sempre achei o Aldino um Pokémon bom pra você matar, né? Porque você mata o Aldino pra pegar moeda. O Mega Aldino faz com que você ter ele no time seja mais legal. Então vamos ver como é que isso vai ser. Ele é bom, ele é normal e fairy, e ele é um Pokémon mais com a habilidade de curar, né? Isso é bem legal. Mas, galera, eu acho que o Pokémon que eles mais se esforçaram pra fazer um design da hora mesmo é o Mega Diancy. O Diancy é um Pokémon que foi dado em evento do Pokémon X e Y, e no Omega Ruby e Alpha Saphiri, ele foi revelado como tendo uma Mega Evolução também. Eu não sei como vai ser possível pegar ele, mas ele é Rock e Fairy, cara. Rocha e Fada? Que tipo estranho, cara, mas ele é muito legal. E pra finalizar, galera, o último Pokémon que tem Mega Evolução que foi revelado, que é o hiper Pokémon lendário, o mais da hora que tem, Mega Raikwaza, galera. Ele é dragão e voador. Ele foi revelado há muito pouco tempo e, cara, Raikwaza pra mim sempre foi um dos Pokémons mais incríveis. Quando você vai na Skypillar lá pegar ele, é tão difícil, cara. Você tem que salvar, você tem que usar mil Pokébolas, porque senão ele simplesmente vaza e você nunca mais vai encontrar ele. O Mega Raikwaza deve ser a coisa mais da hora do planeta, velho. Colen, você não falou do Groudon e do Kyogre. Galera, só lembrando que o Groudon e o Kyogre não tem Mega Evoluções. Eles têm as versões Primal. Eles têm as versões primórdias deles, né? Então tem o Primal Gordon... Gordon. É o Comissário Gordon. Tem o Primal Groudon, que é aquele especial que tá na capa, e o Primal Kyogre, que é a mesma coisa. Não confunda funda com bunda, galera. Bom, e é isso. Eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo com as Mega Evoluções. Eu tô muito ansioso pro lançamento desse jogo. O Omega Ruby e Alpha Zafiri vão ser lançados no mundo inteiro no dia 21 de novembro de 2014. E eu tô muito ansioso, galera. Então, vamos lá. Fiquem de olho nas novidades que eu vou postando aqui no canal pra vocês, ok? E o canal de FIFA não parou, não. Vai lá ver que tá cheio de vídeo. Falou, até mais. Tchau, tchau. E fui! Tchau, tchau.